Jornal da Manhã. Chegou a hora do futebol. Jociano Garofolo já está aqui. Boa tarde, Jociano. Vamos começar a falar sobre a Voto Poranguense e sobre o CAVE. Exatamente, Luciano. Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Falar de uma notícia que o torcedor gostou bastante aí, Luciano, com relação aos ingressos pra Copa Paulista, que todos os jogos do CAVE na Arena Plínio Marim poderão ser trocados aí por garrafa PET, aquela promoção do futebol sustentável, a diretoria da Voto Poranguense conseguiu com a Federação Paulista de Futebol que os jogos aqui na Arena Plínio Marim da Copa Paulista, que os torcedores possam aí trocar os seus ingressos pela garrafa PET. Foi um sucesso no jogo contra a portuguesa na Série A2, essa promoção e agora em todos os jogos aí da Copa Paulista em casa, a Voto Poranguense também terá essa promoção e torcedor gostou bastante. Ainda falando do CAVE, mas do sub-20, se prepara aí pro jogo em casa na Arena, joga sábado à tarde contra a equipe do Batatais, técnico Ailton terá o time completo aí, os dois jogadores suspensos retornam, o João Vitor, o lateral e também o atacante Arilson e novidade aí o índio atacante, a artilheiro da do time no Paulista da primeira divisão, ontem fez um treino aí com titulares do CAVE e do profissional aí. Então, quem sabe aí o treinador Ito Roque, bom, pelo menos já mostrou que tá de olho, né Luciano? A gente segue acompanhando aí a Voto Poranguense, o time principal deve fazer em breve aí um jogo treino e estreia no dia dez de 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 julho contra o Mirassol fora de casa. E semana que vem, né? Tá chegando já, né? Tá chegando. Campeonato brasileiro agora teve rodada ontem, tem jogo hoje também, né? Teve rodada, o Corinthians, corinthiano comemorando, né Luciano? Passar aqui rapidamente os resultados, começando por vitória três, Esporte Recife dois, o Flamengo venceu o Internacional, o Internacional tá dando uma paradinha no campeonato aí na tabela de classificação, um a zero pro Flamengo, jogão de bola, o Grêmio fez três a dois no Santos, o Santos tava perdendo, buscou o resultado, só que aí no finalzinho o Grêmio ganhou o jogo, Coritiba um, Atlético Paranaense zero, Chapecoense três a dois no Cruzeiro, o São Paulo venceu também com gol de Alain Kardec, olha só, dois a um, venceu o jogo contra o Fluminense e o Corinthians venceu todo poderoso América Mineiro por dois a zero, Corinthians encostou no Palmeiras ali que joga hoje, Palmeiras joga contra o Figueirense sete e meia da noite, depois tem Santa Cruz e Ponte Preta e também Atlético Mineiro e Botafogo encerram essa rodada do campeonato brasileiro e Luciano aproveitar e o pessoal que gosta de futebol hoje à tarde tem Eurocopa, volta a fase da Eurocopa aí, fase de de quarta de final inicia né, a partir de hoje jogos é um jogo por dia, hoje jogam quatro horas da tarde Portugal e Polônia e amanhã jogam Bélgica e País de Gales, Luciano.